Achou que o pai dela nem sabe O que faz essa menina se revela de verdade Quando toca essa ela empina Ela empina quando toca essa ela empina Empina E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grava videozinho, né? Em casa é o nenenzão E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grava videozinho, né? Em casa é o nenenzão Meu pai, ele vira Ela ficou de quatro Pediu, pediu, tapa na bunda Ela falou machuca, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Vai pegar, machuca Machuca, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Vem num beat que o Lucas fez Olha lá 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 Olha lá, olha o canal do R10 do Peter, só lançamento Achou que o pai dela nem sabe O que faz essa menina se revela de verdade Quando toca essa ela empina Pode pegar a nuca Ela empina quando toca essa ela empina E dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grava videozinho, né? Em casa é o nenenzão Meu pai, ele vira Olha e dança com copão na mão Desce na ponta do pé Olha pra mim, faz carão Já sei bem o que ela quer Joga peitinho e bundão Grava videozinho, né? Em casa é o nenenzão Meu pai, ele vira Ela ficou de quatro Pediu, pediu, tapa na bunda Ela falou machuca, machuca, machuca Vai pegar, machuca, machuca Ela falou machuca, machuca, machuca Entendeu? Vem num beat que o Lucas fez Vai, putaria, putariazinha, putaria, putaria Quer que o R10 pinta lança mais uma? Tem certeza? Vai se apaixonar